Tem hora que o fim da linha chegou, e eu tô falando em relação ao ex mesmo, tá? Eu sei que eu mesmo dou um trilhão de conselhos de como reconquistar, sabe? Esse tipo de coisa, mas muita gente aqui, sabe, acha que é ciência infalível, que é 100%. E a verdade é que tem caso que absolutamente nada que você fizer vai funcionar. O que se faz, na verdade, quando a gente tá falando de relacionamento, porque todo mundo é diferente, é aplicar as coisas que vão te dar as melhores chances de ter um resultado positivo. E qualquer pessoa que te diga o contrário tá mentindo na tua cara. E normalmente isso, a primeira coisa, envolve a regra do não contato. Mas se, por exemplo, a regra do não contato, você aumentar ela em 50%, se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada aqui nos vídeos do lado sobre a regra do não contato. Cansei de falar disso. As chances de você voltar com o seu ex, se você aumentar em 50%, vão existir casos em que essa chance já era zero. E aí, o aumento desse não contato, em cima de zero, continua sendo zero. Então, felizmente pra mim, que eu trabalho com isso, tem muitos casos que os casais, eles reatam. Então, sempre vale a pena tentar. Sempre vale a pena você tentar. Mas, na verdade, esse vídeo aqui é uma revisão de um vídeo que eu fiz no ano passado. Mas eu achei interessante reforçar o ponto, porque esses sinais que eu vou mencionar aqui são fortemente preditores, ou seja, eles conseguem te dizer com uma certa certeza que o seu relacionamento lá tá junto do Titanic, sabe? Afundou, tá num náufrogo, tá lá no fundo do mar, não vai sobreviver, não vai voltar à superfície. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar três sinais que indicam que a sua chance de voltar com o seu ex-namorado é zero, com o seu ex-marido é zero. Assim, não interessa o nome que você queira dar, a chance de voltar é zero. Assim, é tão grande quanto ganhar sozinho na Mega Sena, beleza? Então, eu sei que esse é um tema um pouco deprimente, eu tô tentando trazer com o maior respeito possível pra você, mas eu tô confiante de que a maioria de você que está assistindo esse vídeo agora, não precisa se preocupar, porque você não viu nenhum desses sinais no seu ex. E se você viu, olha, tudo bem, tudo bem, você vai arrumar alguém melhor. Então, fica comigo pra entender quais são esses sinais. Pra maioria de vocês, tá? Você vai realmente se sentir um pouco melhor sobre as chances no momento em que esse breve vídeo terminar, óbvio, mas se o seu ex ainda não demonstrou nenhum desses sinais. Mas você tem que ficar de olho, porque mesmo que ele não tenha demonstrado, você tem que aplicar a forma pra reconquistar ele de forma adequada. O primeiro sinal é o seguinte, é que ele indica que você nunca vai receber o seu ex de volta, ou quase nunca, é que o seu ex, poxa, ele casou de novo. Ele não só terminou com você, ele começou um relacionamento com outra pessoa e se casou. Isso mesmo, senhoras e senhores, se o seu ex-namorado, ex-peguete, ex-marido, ou, sei lá, ex-amigo colorido, se ele se separou de você e casou com outra pessoa, sabe, infelizmente, acabou, tá na hora de seguir em frente. O que eu vou fazer? Por mais que você queira, no máximo você vai virar amante dele, e você não quer isso. Então, eu duvido que alguém que esteja vendo esse vídeo agora esteja enfrentando esse tipo de situação, mas eu tive algumas clientes que, assim, no passado, elas estavam tentando reconquistar um ex que já tinha se casado de novo, e infelizmente, nesses muitos casos, apesar de mais difíceis de acontecer, é hora de aceitar a realidade das coisas e desistir. Assim, você não tá desistindo de você, você tá desistindo do casal e seguindo a frente, porque você tá lembrando que você. Então, pra chegar no ponto do cara casar, raras exceções, pessoas provavelmente, essa pessoa tava afetivamente muito envolvida com outra, tava afastada de você, então, assim, é muito, muito, muito provável que essa afetividade tenha se apagado com você e se construído com outra pessoa. O que um dia ele sentiu por você, triste, ele hoje não sente mais, vida que continua. Sinal número dois é que seu ex, ele entrou com uma ordem de restrição, ou com algum outro processo legal contra você. Ou seja, ele não só não aguenta mais você, mas ele entrou com uma ordem judicial. Gente, eu sei que provavelmente você acha que isso é bastante óbvio, mas você ia ficar surpresa com o quão irracional as pessoas se tornam depois de um rompimento difícil, depois que elas estavam tão apaixonadas, e terminou. E aí esse choque mexe com a gente. Então, eu tô dizendo aqui, olha, com todas as letras, A maioria dos erros, como implorar, pode ser superada se você tiver um plano de ação sólido e parar de cometer esse tipo de erro rapidamente. Mas, se você chegou num ponto onde a polícia se envolveu, onde tem alguma ordem judicial envolvida, onde tem algum tipo de restrição legal pra você, por conta de algo que você fez, ou que você disse pro seu ex, cara, de novo, desculpa, mas tá na hora de seguir de frente. Tá na hora de desistir da relação e acreditar em você. Geralmente tem uma boa razão quando seu ex dá esse passo drástico pra te manter longe. E por isso, é melhor desistir e evitar mais problemas. Tudo que você não quer é continuar forçando a barba. E com isso a gente vai pro sinal número 3, que é quando você já faz, assim, mais de um ano desde a sua separação, e, assim, você não tem como entrar em contato com seu ex, porque ele te bloqueou, tá, ele trocou um número, ele saiu de cidade, ele simplesmente desapareceu completamente. Agora, por favor, nota que eu especificamente disse mais de um ano. Ou seja, tem que ter passado pelo menos 365 dias, tá. Porque muitas vezes, logo depois do rompimento, seu ex, ele vai tá chateado, vai tá irritado, vai tá triste, vai querer desaparecer e parar de responder suas chamadas, com seus textos, ele não vai querer seu contato. E se isso é no primeiro ou no segundo mês, tudo bem. Talvez até vários meses ainda tenha chance. Mas, especificamente, se você souber, através de amigos em comum, que o seu ex ainda tá por perto, e ele tá morando na mesma cidade, e, poxa, e ele tá lá, você tem chance. Mas, quando você começa a falar de um ano, dois anos, um tempo maior, depois desse rompimento, nesse ponto, seu ex te desligou completamente, sabe, mudou de número de telefone, te bloqueou das redes sociais, bloqueou o seu número, parou de te responder, cara, ele, sabe, mudou de cidade. Então, gente, infelizmente, 99% do tempo, isso é um final das suas chances de voltar com esse cara. E se você não tem nenhum desses três sinais, a boa notícia é que, se você acha que o seu ex ainda vale a pena, sabe, tudo bem, você pode parar de cometer os erros que você tava cometendo, os primários, eu falo todos eles lá no FRE, então, já expliquei em outros vídeos, e começar a ajustar o seu plano de ação, ajustar o seu comportamento pra reconquistar esse cara, aumentar as suas chances de conseguir o que você quer, que é voltar com esse cara e ser feliz com o relacionamento. Mas, isso é um assunto pra um outro vídeo, tá, e eu vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu esse vídeo, não deixa de dar um like, ou se você ainda não se inscreveu no canal, é só clicar no botão aqui embaixo, tá, tem o sininho aqui embaixo, e como eu falei, em aumentar as chances de conseguir o que você quer, eu não posso deixar de recomendar fortemente pra você a fórmula da reconquista inevitável, tá, o famoso FRI, que é assim, nada mais, nada menos, que é o Gui, o passo a passo, onde eu te pego pela mão, onde, olha, eu realmente botei anos e anos de consultoria, de experiência, de milhares e milhares de casais, que, poxa, deram certo, e te ensino exatamente o que eles fizeram pra dar certo, te ensino exatamente o que você precisa fazer, como fazer e quando fazer, pra você conseguir voltar, tendo as melhores chances de sucesso. Se você tem interesse nesse tipo de coisa, clica no link aqui da descrição, confere pra ver se é pra você, e aí, de qualquer forma, eu vejo todo mundo que tá aqui me acompanhando amanhã com mais uma dica. Beijo!